Bom, 85 aqui de novo, vou ter que gravar outro vídeo, eu vou lançar outro vídeo também, vou ter que fazer duas partes, já que o celular aqui fechou. Mas continuando aqui, outro método também que você pode fazer agora, que esse PSX passou, é o método da respiração, que eu aprendi no treinamento do Kurt Maltama. Que a respiração está interligada, né? Esse polo aqui está ligado com esse polo do cérebro, e esse polo aqui está ligado com o outro lado do cérebro. Então é também uma coisa muito boa, que pode ajudar e também pode tranquilizar você, se você é meio emotivo, né? Então não mais é isso, desejo a você um bom descanso, um bom recesso de duas semanas, quem sabe, para depois você voltar com tudo. Não mais é isso, eu só estou falando isso mesmo, porque, cara, não vale a pena você estudar agora, dá um pouco de descanso para você, porque não adianta nada você estudar, 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 não tem recompensa. E continuar estudando até setembro, cara, talvez o seu resultado seja pior, de você só estar estudando, estar estudando, estar estudando. Então eu estou falando isso mesmo, para você tirar um pouco essa paranoia aí, mas que o seu sonho ainda continua, e é só você organizar tudo direito, que tudo dá certo. 805 desenhado, Ramos, desligando, Brasil, Selva.